Mais dois estados aderiram ao programa Crack é Possível Vencer, Rio Grande do Norte e Paraíba. Nós vamos ao vivo ao Ministério da Justiça conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilê. O programa Crack é Possível Vencer conta com investimentos de 4 bilhões de reais até o fim de 2014. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Cristina Villanova, da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Boa noite, diretora. Quantos estados ao todo já fazem parte do programa e o que o estado deve fazer para aderir ao programa Crack é Possível Vencer? Boa noite. Até o final de 2012, nós fizemos a adesão de 13 estados e do Distrito Federal. E na expansão de 2013, nós já celebramos com dois estados essa semana, que foi a Paraíba e o Rio Grande do Norte. E amanhã vamos fazer a celebração do termo de adesão com o Pará. Então, vamos ser 16 estados e o Distrito Federal. O estado tem que elaborar um plano de ação e apresentar ao Ministério da Justiça para participar? Na verdade, são os municípios acima de 200 mil habitantes que devem preencher um plano de ação no sistema de monitoramento da Presidência da República, integrando as áreas de assistência social, saúde e segurança pública, apresentando um diagnóstico da situação do problema no seu município e apresentando a forma de expansão desse programa no seu município. E o estado faz um parecer concordando ou se manifestando acerca da área ou dos serviços que pode cofinanciar também. A União, o governo federal, ela pode transferir recursos e também equipamentos para o funcionamento do programa? Com certeza. O Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, eles têm feito o repasse fundo a fundo para a implantação desses serviços que foram pactuados e também para o cofinanciamento das equipes e também manutenção dos serviços. Já a Secretaria Nacional de Segurança Pública, da qual eu faço parte, nós estamos fazendo a aquisição desses equipamentos do eixo autoridade, que é de segurança pública, que são bases móveis, viaturas, equipamentos de menor potencial ofensivo e sistema de vídeo monitoramento, nós estamos fazendo as aquisições e estamos entregando para esses entes federados que fazem adesão e essas entregas iniciam agora no mês de maio. Muito obrigado pela entrevista.